Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha prova está Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Me abrigo a não querer Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Verso de um poema pra dizer Que eu te aceito Eu te aceito assim Eu te aceito Eu te aceito Eu te aceito Porque é que os corações Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Eu te aceito 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 Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações teus são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Não deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim Que volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar e me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim E volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar Sabe que é só me tocar e me leva pra cama Hoje não Hoje não quero nem te olhar Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treino e toda voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treino e toda voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Você já é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Seus olhos são dois faróis da noite Seus olhos são dois faróis da noite Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção Mostrando a direção a saída E meia Com seu olho quando cai Dentro de sua panela